A Noite A Noite está nos envolvendo Vem beber o seu segredo A Noite os mares são tão negros Vamos brindar aos nossos medos E brincar nos seus espelhos E ficar de joelhos Essa noite eu te prometo Vou deixar tudo aceso É, dessa vez não me arrependo Eu vou virar a noite pelo avesso Tarde demais é só o começo Vem que ainda é cedo E eu nem te conheço Tudo nessa noite está cabendo bem Nem se o bar fechar Eu me rendo Já que estou te comovendo E o luar E o levedo Nessa noite está descendo bem É claro que meu arco está retezo Rezo a Deus que cancele o sol Vou pegar alguém Essa noite eu não sonho só 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 Vou abrir a noite Dessa vez não me arrependo Eu vou virar a noite pelo avesso Tarde demais, é só o começo Vem que ainda é cedo E eu nem te conheço Tudo nessa noite está cabendo Bem, nem se o bar fechar Eu me rendo, já que estou te comovendo E o luar e o levedo Nessa noite está descendo bem É claro que meu arco está retezo Rezo a Deus que cancere o sol Vou pegar alguém Essa noite eu não durmo só 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 Não durmo só